Dentro da medicina tem um conceito que se chama a clínica é soberana. Se a gente for passar pelo percentual que eu falei, 90% contra 10 é soberano. Soberano. Por que a clínica é soberana? Porque eu avaliar a marcha do cara quando ele entra no consultório, daquilo que eu tava falando, de como ele se veste, de como ele senta, de como ele fala, de tudo isso, isso é a clínica. De como eu fiz o exame físico, de ausculta pulmonar, cardíaca, de apalpação e tudo mais. Isso é clínica. Eu tenho que saber o diagnóstico ali. Eu posso não saber algumas coisas que aí o exame complementar vai me ajudar, enfim. Mas a maioria, o grosso, eu preciso saber na clínica. Aí você pega o exame. Então, vamos pegar um paciente que tem uma clínica péssima. O cara tá gordo, o cara tá sem libido, o cara tá dormindo mal, tá hipertenso, fuma, bebe. O cara tá ruim. A vida dele tá. Você se identifica, brother? Então, presta atenção agora que é pra você. Alguns devem se identificar. Atenção. Alguns, vários. O cara tá com esse cenário. O cara tá com esse quadro. Ele sabe, ele olha pro espelho, ele vê um fantasma. Aí ele vai ao médico. O médico tá pior que ele. Aí ele olha o exame. Ele fala, porra. Tá dentro. Colesterol tá legal, tá tudo legal. Volta no que vem. O cara vai pra casa com aquela sensação de permissão de que, poxa, se o médico falou que eu tô bem, quem sou eu pra falar que eu tô mal? Deve ser o estresse. Deve ser o cansaço. Deve ser a genética. Né? Aí o cara volta pra casa, daqui quatro meses infarta. Aí a culpa foi de quem? Do médico que não soube avaliar o risco? Não. A culpa foi da genética, porque o pai dele infartou uma época. Caraca. Epigenética, outro assunto que a gente vai falar aqui. Exato. Agora, aí você pergunta, então por que o cara falou que tá tudo bem? Porque ele usou um valor de referência. Que referência? E aí a gente pergunta, por que chama-se valor de referência? O que é uma referência? A referência é para você ter algum ponto de partida. É um farolete distante no oceano. E era isso que deveria ser. Farolete distante no oceano. Veio uma pessoa morta rastejando na minha frente. Esse cara tá doente. Ah, mas o UCM tá normal? Alguma coisa tá errada. Não tá batendo.